Segundo a Lei Estadual 7.014, 1996, ICMS, é correto afirmar que o chefe do Poder Executivo tem autorização para ajustar anualmente os valores das multas fixadas em real, relativas às infrações à legislação do ICMS, até o limite da variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 43. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a ajustar anualmente os valores das multas fixadas em real, relativas às infrações tipificadas neste capítulo, até o limite da variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.